Após bater em caçamba de lixo, o motociclista sem habilitação foi atuado por embriaguez. O Jean Matins tem os detalhes, põe na tela do pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata. Rodrigo, ainda trazendo informação do final de semana, um homem de 51 anos foi levado para a delegacia após se envolver em um acidente e constatar embriaguez. A polícia militar foi acionada pelas equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 18 horas e 15 minutos de domingo a atender o acidente de trânsito, sendo uma colisão de uma motocicleta e uma caçamba dessas em Túlio, onde foram realizados os atendimentos primários pelos agentes do Corpo de Bombeiros. No local, os policiais depararam com o indivíduo que havia batido em uma caçamba de lixo na lateral de um estabelecimento comercial e, após a queda, recusou-se a ser conduzido à Santa Casa pela equipe dos bombeiros. O motociclista é um homem de 51 anos e sofreu algumas curações na face. Houve também danos materiais na motocicleta de cor preta que ficou bastante danificada. O condutor não possui a carteira nacional de habilitação, a CNH, onde foram realizadas as medidas cabíveis. O motociclista foi submetido ao teste de alcoolomia, o famoso teste de Baponto, sendo constatado o valor de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Mesmo informou que teria ingerido bebida alcoólica pela última vez por volta das 16h30 daquele dia. Na delegacia de polícia civil, o autor se queixava de dores e, antes de concluir o boletim de ocorrência, foi preciso levá-lo à Santa Casa para passar para os procedimentos médicos, atendimento médico. E só posteriormente ele foi novamente encaminhado à delegacia e concluído o boletim de ocorrência, onde foi autuado por embriaguez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.